Então gente, é assim, estamos ao vivo, o seguinte, nós temos um plano inclinado aqui, onde tem dois blocos, interligados por um fio, onde vai ser girada uma roldana, certo? Então assim, o primeiro que ele pede aqui é para a gente fazer o DCL, o DCL é o Diagrama do Corpo Livre, certo? Esse Diagrama do Corpo Livre é o Diagrama de Forças, certo? Para ver quais forças estão agindo em cada corpo, certo ou não? Certo ou não, gente? Então assim, ele quer que a gente adote um referencial, certo? Ele está querendo, inclusive, que admite que o corpo A suba o plano inclinado. Se o corpo A suba o plano inclinado, então B desce, certo? O B desce verticalmente. Então, podemos dizer o seguinte, que vai ser assim, dessa maneira, ó, tá vendo? Então, o eixo Y e o eixo X, assim, certo ou não? Esse vai ser o nosso referencial, né, que está sendo previamente adotado no problema, né? Então, vamos lá, o que a gente vai lidar com isso? O corpo A tem uma força peso agindo para baixo, certo? Força normal para cá, tá bom? Tração E por fim, o FAT Força de atrito Certo? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim ou não, esse vai ser as forças que estão agindo no corpo A, certo? O corpo B, que ele vai estar descendo, certo? Nós teremos o seguinte referencial Fazer o referencial laranja Tem o Y aqui e o X aqui Então, as forças que estão agindo no bloco B Serão quem? Peso de B Aqui é peso de A Aqui é peso de B Então, aqui vai ser a nossa tração Certo ou não? Certo ou não, gente? Esse vai ser o nosso diagrama do corpo livre Certo? Tanto do corpo A como do corpo B, certo? Sim ou não? Item B agora Escreva as equações de Newton em termos de componentes Então, a gente vai ter isso aqui Item B Eixo Eixo X Eixo X Eixo X Temos Uma coisa que a gente deve adotar também É que o PA É que o peso de A Ele não está alinhado com o xy Certo? Porque tem esse ângulo aqui Que a gente pode chamar de θ também Se esse aqui é θ Pela propriedade de geometria plano Esse aqui também é θ Certo? Então, aqui no caso O que vai acontecer? Nós vamos ter Tanto a componente y do PA Que eu vou chamar de PAY Aqui E aqui vai ser o nosso PAX Certo ou não, gente? Sim ou não? Nós simplesmente decompomos o peso de A Certo? Sim? Sim ou não? Pois é Como estamos adotando o referencial para cá Certo? Então Simplesmente Vamos falar o seguinte Aqui Vamos ter uma tração No eixo X Vamos ter a tração Como sendo a favor E o FAT E o PAX Contra Massa de A Vezes aceleração Eixo Y Nós teremos Tanto a normal Como o PAY Então Como a referencial está para cima Então Vai ser Normal Menos PAY Vai ter movimento Vai ter movimento Na vertical No corpo A Vai ter movimento Na vertical No corpo A Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, gente? Vai ter movimento Na vertical No corpo A Gente o bloco A Não vai só deslizar o plano Fala que sim Ele não vai só deslizar o plano Ele não vai só deslizar no plano Gente Então Não vai ter movimento Na vertical Isso faz com que A resultado de força Seja igual a zero Divido aqui A essa aceleração Lembrando que aqui Nós temos Massa de A Né? Vezes aceleração Esse cara aqui Vai para zero Porque não vai ter movimento Isso aqui vai ser zero Sim ou não? Então Então O normal Vai ser igual PAY Certo? Sim ou não? Isso no corpo A Certo? Isso no corpo A Agora no corpo B Como é que vai Dona Flávia? Tudo bem? Tudo bem Flávia? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo Tudo bem E você? Tudo bem Você tá Você tá Refazendo o mesmo Que nós fizemos Ou tá fazendo o outro Agora? Tô refazendo Tô refazendo O que fizemos ontem Tá? Ah tá Jóia E aqui No corpo B Como o corpo Está descendo Né? Embora eu tenha Dutado o corpo Para cima Nós vamos Atuar o referencial Para baixo Certo? Então nós temos O que? PB Menos P Certo? Certo? É o extra de B Certo? Divido de aceleração Certo? Essa aqui vai ser as nossas equações de Newton Certo? Sim ou não? Essa aqui vai ser as nossas equações de Newton Tá? Olha só É um item C Tá pedindo Que a gente Que a gente Acha aceleração Certo? Eu vou dar um desafio Para vocês Tá? Para vocês tentarem Chegar nesse resultado Certo? Eu vou dar o resultado Já pronto Tá? Certo? Aí De acordo com o que foi visto Na videoaula Né? Nas duas videoaulas anteriores Certo? Vocês tentaram fazer isso Entendeu? Vai ser como uma lição de casa Para vocês Tá? Pode ser assim Só para vocês terem a prática Então vamos lá A aceleração Que eu cheguei A aceleração Que eu cheguei Aqui Certo? Vou colocar o item C Vamos dar uma agilizada Nesse encontro aqui Né? Certo? Vamos pegar cálculo direito Aí o que vai acontecer Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui Ó Vem Eu cheguei nisso daqui Certo? E no A é igual a isso Entendeu? É um desafio que eu estou propondo Para vocês Certo? Tá bom? Eu estou dando o resultado pronto Tá? Eu quero que vocês Tentem chegar nesse resultado Entendeu? Ah Eu não consegui Certo? Não consegui Não consegui Chegar no resultado Faz o seguinte Assim Nós temos Que fazer a prática Certo? Nós temos que fazer a prática As outras aulas Estão mostrando Como é que chega Nisso aí Tá? Entendeu? Aí Vocês vão fazer Exatamente Né? Exatamente O que foi feito Certo? É o único jeito Entendeu? Eu vou até dar uma dica Como é que faz isso Nós temos Nós temos Essa equação aqui Certo? Nós temos Essa equação aqui A gente vai utilizar Todas essas informações Aqui nessa equação Certo? Para a gente chegar Aonde? Aqui Sim ou não Gente? Sim ou não? Sim ou não? Sim Vou deixar como desafio Tá? Só para vocês Não ficarem só olhando Eu quero ver vocês Fazerem também Certo? Ah Pode consultar as coisas? Consulte Certo? Consulte as outras aulas Certo? Não, né? Desafio Certo? Não Que a gente só vai conseguir Adquirir prática Né? Se a gente A gente só vai adquirir prática Se a gente for começar A fazer as coisas Certo? O item D O item D Dessa 1 aí Né? O item D já está aqui Certo? O item D já está aqui É só você isolar Esse T para cá Certo? E esse MB Vezes A para cá Certo? Aí vamos ter o que? T igual a PB Certo? Menos MB Vezes A Esse aqui vai ser A nossa atração Certo? Certo ou não? Esse aqui vai ser O nosso item D Item E Bom Mais um desafio Que eu proponho aos senhores Né? Vou falar para vocês Chegarem nisso aí Né? Nós temos as equações Tal Aí é só vocês Colocarem Né? Os valores Que foi pedido Aqui Certo ou não? Colocar só os valores Que foram pedidos Aqui Daí na Daí a tração Ela deu quanto? Deixa eu ver aqui Cadê? 13,04 E a aceleração Deu igual a quanto? 3,48 4,48 Fui seguro ao quadrado Certo? Mais um desafio Quero que vocês Cheguem nesses resultados Aqui para mim Certo ou não? Certo? Tá ótimo Bom Deixa eu só pegar Esse xuxo 2 Aqui agora Um desafio 2 2 5 2 3 4 4 2 4 3 Vou só pegar uma coisa para comer rapidinho, já volto. Vamos lá, vamos lá. 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 Gerenciar. Vamos lá. 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 ver. Vamos lá. Vamos lá. sexy self, Driver. Vai ter força tua. A gente vai deslizar o peso de peito, sim ou não. Ah. Que coisa. Isso aqui eu vou ter que gravar mesmo pra ver como é que faz. Tá? Que coisa. Pensei que tinha feito. Êêêê. Não, mas eu vou fazer. Eu mereço também, Paulo, senão vou ficar com ciúmes dos outros alunos aí. Não, não, não. Eu pensei que eu tinha gravado isso aqui. Nossa, eu tô tendo amnésia, gente. Tô tendo amnésia. Vamos. Ó, como. Já que eu vou ter essa oportunidade, eu vou gravar, né? Certo? Tá bom? Olha só. Vou tirar isso daqui, certo? Eu sei que vai dar isso aqui, né? Não, não tinha gravado essa segunda parte, né? Porque eu lembro que deu um probleminha, né? Certo? Entendeu? Eu sei que deu um probleminha. Tá vendo só, quando a gente dá muita aula, a gente esquece as coisas? É o normal de um físico, tá? Agora, ó. Peso da em, certo? Vai ser igual a 50, né? Certo? Vezes 10, certo? Que vai dar uns 500 newtons. Não pode quando essas coisas acontecem, né? A gente consegue fazer as coisas. Peso do Peter, né? Vai ser quem? 70 vezes 10 é igual a 700 newtons. Daí, para vocês finalizaram com a regra de 3, né? Certo? A gente tinha dito que 1 kgf, certo? 1 kgf vai ficar para 10 newtons. 500 newtons, certo? Equivale a x. Eu quero saber quanto que vai fazer aí. Vai valer isso em kgf. Então, fazendo multiplicação em cruz, né? Assim, ó. Aí ficou 10x é igual a 500. Então, x é igual a 500 sobre 10. Isso aqui eu corto com esse. Então, isso aqui vai ficar 50 kgf. Mesma coisa aqui. 1 kgf, certo? Equivale a 10 newtons. 700 newtons equivale a quantos kgf? Vai ser para y. Então, vai ficar 10y, né? Igual a 700. Então, y vai ser quem? 700 por 10. Isso aqui, então, vai dar o quanto? Vai dar 70 kgf. Vai dar 70 kgf. Certo? Agora vocês terão como ver muitas vezes, né? Certo? Sim ou não, gente? Sim ou não? Então, tá bom. É que eu tinha me confundido, sabe? Mas eu já tinha percebido como fazer essa parte. Não, não. Isso aqui até que é mais fácil. Não, não é difícil. Mas aí o que acontece? Eu tinha confundido, né? Que a hora que eu percebi, a primeira parte do encontro de engenharia do dia 2, né? Certo? Tinha dado tudo certo. Quando eu fui, eu fui fazer só cálculo. Tinha dado tudo certo. Sem problema técnico. Certo? Quando eu começou a dar problema técnico, foi na hora que eu fui fazer esse bendito 2. Agora que eu me lembrei. Certo? Então, agora já está feitinho, bonitinho, né? Certo? Aqui, para a gente ilustrar bem a melhor justificativa, né? Dê isso aqui. Nós temos que pensar na conservação do momento. Esse momento do Peter, né? Igual a conservação do momento, a variação do momento da N, certo? A gente sabe que eles vão partir do repouso, obviamente, né? Então, aqui vai ser o quê? Massa do Peter vezes a velocidade do Peter. Igual a massa da N vezes a velocidade da N, certo? Eu vou passar essa massa aqui, de do A, massa da N, para cá, dividindo. Então, a velocidade da N vai ser o quê? MP sobre MA. VP. Essa é a C que você está fazendo? É a D, D de dado. D de dado. Estou ilustrando isso aqui, ó. Certo? Estou provando para vocês essa coisa. A C é para esquematizar o DCL, certo? Sim ou não? Sim ou não, Flávia? Ai, peraí. Não, não. É que eu estou ativando e desativando o microfone. Sim. É isso aqui, certo? Estou fazendo isso aqui, tá? Tá bom? Massa do Peter é 70, certo? Massa da N é 50. VP. Certo? Nossa, por que eu coloquei igual ali? Porque o cara não sabe o que fazer, né? 70 por 50 dá 1,4. VP. Sim ou não? O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que a velocidade da N terá o quê? 40% a mais que o necessário. O seu altitude vai ser bem maior, concorda? Sim ou não? Vai ser 40% a mais. Certo? É isso que vai acontecer. Por isso que a N vai ter maior velocidade. Vou parar para analisar. Se eu for inverter os papéis aqui. Se eu colocar VP igual aqui. Quando eu vou colocar o 50 aqui multiplicando VA e o 70 aqui dividindo, por exemplo. eu vou ter o quê? 70 em 50 sobre 70. VA. Certo? Isso aqui vai dar quanto? 50 sobre 70. Vai dar 0,71. Ou seja... O Pedro, ele terá 71% da velocidade da N. Certo ou não? Então, ele vai ter uma velocidade menor. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, isso aí é a melhor justificativa para ser dada. Entendeu? Entendeu? Ah, se for pedido para você provar. Essa é a prova. Certo ou não? Sim. Entendeu? Ok? Entendeu agora? Entendi. Então, tá bom. Antigamente era desafio. Agora não é mais, certo? É essa de verdade aqui, tá? Tá bom? Pelo menos vai ser gravada essa porcaria. Certo? Tá bom. Tá bom? Já não está mais aqui quem falou, tá bom? Será eternamente grafitificante, né? Aí pronto. Agora. Esse aqui é o portfólio de vocês, certo? Tá bom? Isso aqui já foi. O C onde você colocou, Paulo? O C é o diagrama do corpo livre. Tá aqui, ó. Ah, tá. Esse de cima. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui bonitinho, tá? Tá entendendo? Dúvidas aqui? Dúvidas em física ou partiremos para cálculo? Pode partir por mim. Partiremos. Eu não sei para os outros. avante para o cálculo. Vamos para cima, então, para o cálculo, então. Vamos para o cálculo. Vamos cortar as picanhas agora. Vamos cortar a picanha? Vamos lá. Cortar a picanha, vai. Vamos lá. Cortar bife de picanha, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Ai, ai, ai. De cálculo, alguém conseguiu fazer alguma coisa? Não consegui, ó. Desde ontem eu não parei um minuto. Pelo amor de Deus. Vou dar um filho de cinco meses para você cuidar. Você vai ver como você não para também. Imagino. O que mesmo? Minha namora está querendo 3G, mas eu falei, você está querendo me ferrar, né? Nossa, boa. Você está querendo me ferrar, né? Aí não dá, né? Fala que um só já dá um trabalho. Imagina três. Ferrou, né? Certo? E fala para ela que ela não tem nem teta para isso. É lógico. Pelo amor de Deus. Aqui, ó. Não dá muito para ter três, meu. Putz, querida. Olha só. E termina os intervalos de crescimento e decrescimento, certo? E os decrescimento disso aqui, né? Gente. Isso aqui eu vou chamar de U, certo? Isso aqui eu vou chamar de V. Gente, essa função aqui é de divisão, correto? Sim ou não? Você está fazendo 4, começou pelo 4, é isso? E não pelo 2? Vamos começar pelo 4. É melhor. Certo? Não só para eu me situar. Entendeu? Que bom, João, que você teve trigêmeos, né? Pelo menos se aguentou, né? Eu ainda sou novo, não sei como lidar com isso. Mas vamos ver. Olha só. É. Seguinte, ó. Nós temos essa função aqui. Essa x quadrada aqui é uma função. 4 menos x é outra função, certo? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Você já ouviu falar da derivada do quociente? Bem. Você já ouviu falar da derivada do quociente, né? Certo? Sim, nas aulas passadas. Aí o que vai acontecer? Eu vou ter que derivar esses caras aqui, certo? Sim ou não? Vou derivar esses caras. Ainda nem se coloquei aqui. Bom. Isso aqui é só para reforço, né? O resto do pessoal já teve. Então, assim. O linha. Que vai ser a derivada do u. Né? Quanto é a derivada do x quadrado, gente? Quanto é a derivada do x quadrado? Quanto é a derivada do x quadrado? 2x. Aí, garota. Muito bem. Certo? Pelo menos não esqueceu em cálculo. Certo? Pelo menos esqueceu o cálculo. E 4 menos x. Qual que é a derivada desse cara? Qual que é a derivada desse cara? O 4 fica 0? Não. 4 fica 0. E o menos x? E o menos 1. Vai ficar menos 1 aqui, não vai ficar? Uhum. Então, aqui vai ficar quanto? Como que eu vou fazer a derivada desse cara? F' de x vai ser quem? Já que eu estou lidando com a derivada do quociente. A derivada do quociente aqui, certo? Vai ficar como? U'V, certo? Menos o V' Sob V quadrado. Sim ou não? Aí, o que acontece? Como que a gente vai decorar esse tipo de expressão? A gente vai fazendo assim, ó. A gente vai repetindo assim. U'V menos o V' Sob V quadrado. Ah, não sei. Não sei por enquanto. Ah, U'V menos o V' Sob V quadrado. Ah, repete de novo. Ah, U'V menos o V' Sob V quadrado. Ah, repete mais uma vez. Ah, U'V menos o V' Sob V quadrado. Vocês perceberam que isso aqui é bem mais prático gravar? Sim ou não? Sim ou não? Bem mais prático gravar, né? U'V menos o V' Sob V quadrado. Né? Certo? Aí você vai me perguntar, você vai me perguntar novamente. Ah, como que você faz a derivada do quociente? Ah, U'V menos o V' Sob V quadrado. É assim por diante. U'V menos o V' Sob V quadrado. Aí, certo? Pronto. Quem é o U' 2x? Certo? Quem é o V? 4 menos x. Certo? Menos. Quem é o U? O E do x. Certo? Quem é V' V' menos 1. Por enquanto, ok? Estou só tudo substituindo. V quadrado. E aí você tem 4 menos x. Tudo ao quadrado. Vou fazer a distributiva. Vai dar 8x, né? 8x menos 2x quadrado. Mais 2x. Sob 4 menos x, tudo ao quadrado. Como que a gente vai ver se a função cresce ou decresce? Aí vamos ver. O que? Crescimento, né? Certo? Decrescimento. A função, certo? Função, cara. A função. Bebeu. Crescimento e decrescimento da função. Nesse caso, a gente vai determinar quem? Determinar os pontos críticos, certo? Da função. Então, a gente vai ter que adotar o quê? Que é a filinha de x, né? Tem que ser igual a zero. O que vai determinar que a filinha de x seja igual a zero? É esse numerador aqui, ó. Certo? É esse numerador aqui. Aí vamos ter o quê? 8x menos 2x quadrado. Certo? Mais 2x. Isso aqui vai ter que ser igual a zero. O zero saiu feio. Vou fazer um bonitinho. Aí vai ficar 8 mais 2, 10x. Menos 2x quadrado. Isso aqui vai ser igual a zero. Vou colocar x e evidência. Vai ficar 10 menos 2x. Igual a zero. Ou x é igual a zero. Ou 10 menos 2x é igual a zero. Então, vai ficar 2x igual a 10. Então, x vai ter que ser igual a 10 sobre 2. Que vai dar o quê? 5. Certo? E aí vamos fazer uma retinha. Onde aqui vai ser zero. E aqui vai ser 5. E aí como que a gente vai ver se a função cresce ou decresce? Nós vamos pegar um número menor que zero. Que vai ser menos 1. Nós vamos pegar um número que está entre 0 e 5. Vamos pegar 1. Nós vamos pegar um número maior que 5. Nós vamos pegar 6. Certo? Esses números aí eu escolhi. Tá? Certo? Serão meus pontos para ver onde a função cresce e onde a função decresce. Tá? Ok. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? É f' né? De menos 1. Isso aqui vai ser igual a 4. 8. Vezes menos 1. Menos 2. Menos 1 ao quadrado. Melhor. Aqui vai ser 10, né? 10 vezes menos 1. Vai ficar menos 10. Estou copiando lá em cima. Estou copiando lá em cima. Mas é a mesma coisa. Vai dar a mesma coisa. Aqui eu vou colocar 10. Por causa desse 10 aqui, ó. Certo? Isso aqui vai ser a nossa função. 10 vezes menos 1, vai dar menos 10. 2 vezes 1, né? 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado. Vai dar 1. Vezes menos 2. Vai dar o quê? Menos 2. Então, isso aqui vai dar menos 12. Certo ou não, gente? Certo ou não? Certo. Certo, Flávia? Sim. Ok, 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 ok. Então, aqui nós vamos ter um número negativo, certo? A função o quê? Decresce. Se fosse a filinha de 1. Vai ser 10. Vai ser 8. Vai ser 8. Vai ficar 10 menos 2, né? Certo? Vai ficar 8, né? Uhum. Isso não. Isso que eu achei, né? Vai ser o quê mais? Certo? Vai ser um resultado positivo. Aqui a função cresce. Certo? Uhum. 6 é a mesma coisa, né? Sim. Acho que a partir daí... E tudo que multiplicar vezes 10... Vai dar 60, né? Certo? Menos... Menos 72, né? Aqui vai dar 6 ao quadrado 36, né? Vezes 2 é 72. Então vai dar menos 12 também, né? Sim ou não? Vai ficar 10 vezes 6. Vai dar 60, né? Certo? Aí vai ficar 6 ao quadrado 36 vezes 2. É o quadrado. Sim ou não? Sim. Vai ficar menos 12. Então esse cara aqui decresce. Então a função decresce. Ou não? Então quer dizer que... Paulo, para verificar onde ela cresce, onde ela decresce, você sempre joga... Na primeira derivada. Números... Faz a derivada, mas depois fica numa escala para verificar o comportamento dela, é isso? Lógico. Então os intervalos, ó. O intervalo de crescimento vai ser o quê? Entre 0 e 5. Só que não incluindo eles. Intervalo de decrescimento. Então aqui vamos ter o quê? 0, né? Aliás, infinito até 0, né? Menos infinito até 0. E... Aqui vai ser 5. Não incluindo ele. Vai mais infinito. Esses são os intervalinhos. Sim ou não? Sim. É isso aqui que ele está pedindo. Sim ou não? Sim. Pronto, acabou o exercício. Tá? Tá? Tá. 16 e 22 agora. 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 Bom, é assim. Vamos fazer até esse exercício 2, gente. Tá me dando um baita sono, certo, tá bom, que eu preciso descansar um pouco, tá, aí amanhã, pela tarde da tarde, eu faço o exercício remanescente de cálculo, tá bom, tá, aí eu vou gravar a aula tudo direitinho, tá, tá bom, pode ser assim, Flávia? Pode, eu só não consigo participar amanhã, que amanhã eu tô lá na Universo, minha tarde, tô correndo aqui, mas eu, se você gravar e me passar, eu estudo, não tem problema. Eu te passo, tá bom? Tá bom, obrigada. Tá, olha só, nós temos esse volume aqui, nós temos o tronco de um cilindro, PR quadrado AK, certo? Nós temos isso aqui, e nós temos a área total desse tronco de cilindro, que vai ser quem? Vai ser o tal do PR quadrado, certo, mais 2PRH, certo? E aqui vai ser a nossa área total. E aqui a gente determina as alturas de H e R para a quantidade de material utilizada seja mínima. Então, eu vou fazer a derivada do, do, da área, que vai ser, em relação a R, né, obviamente. Vou fazer DA, DR. Aí vai fazer o quê? Pi, PR, aí eu coloco, coloco esse 2 pra cá, coloco esse 2 pra cá e vai ficar 2PR. mais 2PIH, certo? Sendo que o R está elevado à primeira potência, passando pra cá, aí fica a R elevada a 0. O R elevado a 0 vai dar 1. Certo? Todo mundo tá lembrando dessa derivada, gente? Todo mundo tá lembrando dessa derivada? Todo mundo tá lembrando dessa derivada, né? A regra do tombo, né, Flávia? Flávia? Tô aqui, tô aqui. Tô só copiando rapidinho. Então, você se lembra dessa derivada, né? Na regra do tombo, né? Lembro. Tá bom. Eu vou igualar esse cara a 0, certo? 2PiR, certo? Mais 2PiH igual a 0. Logo, eu vou dizer que 2PiR é igual a menos 2PiH, certo? Corto 2Pi com 2Pi. Então, R vai ser igual a menos H. Como ele deu aqui, PiR quadrado H, que é igual a 2.000 centímetros cúbicos, 2.000 é igual a Pi, né? Aqui, ele disse que R é igual... A gente acabou de descobrir que R é igual a menos H. Então, o R vai ser quem? Menos H ao quadrado vezes H. Então, aqui vai ficar 2.000 igual Pi H ao cubo. Certo? Porque menos H ao quadrado vai dar H ao quadrado. Vezes H vai dar H ao cubo. Então, H ao cubo vai dar o quê? 2.000 sobre Pi. Certo? 2.000 sobre Pi. 2.000 dividido por Pi. Isso aqui vai dar aproximadamente 634. Certo? 634. Então, H vai ser a raiz cúbica disso aqui. Raiz cúbica de de 634. Vai dar aproximadamente 8,6. Certo? Então, como o R é igual a menos H, então, esse cara aqui vai ser quem? Menos 8,6. Centímetros. Ou, se preferirmos, vai ser o quê? 8 centímetros. Isso. Certo ou não? Sim. Sim ou não, gente? Sim. Porque o raio não pode ser negativo, né? Certo? Sim. Entendeu? 8,6. Coloquei 8 centímetros. Isso aqui é 8,6. 8,6 centímetros. Certo? Acho que foi fácil, né, gente? Acho que foi fácil. É. Sim ou não? Eu achei. Dá pra aguentar, né? Certo? Bom, gente. Vou dar uma descansada agora. Certo? Vou finalizar a transmissão. Tá? Tá? Terto? 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 Obrigado.